O Zinho, toca e toca bem pro Diogo, ajeitou, pé direito, bateu, olha o Zinho, gol! E ele faz o segundo no Flamengo no finalzinho do primeiro tempo. Roberto Assef. Pois é, o Zinho... Vamos ver a descida do Andrezinho. Ajeitou, movimentou, bateu, gol! Diogo! 50 segundos de jogo no segundo tempo, Diogo acabou de entrar a primeira vez em que toca na bola e manda pro fundo da rede, ajeitou bonito, limpou a jogada no cantinho do goleiro Marconi. O Flamengo vira-vira em Maceió, 2x1 sobre o CRB. Firme nas marcações dela, né? Bola sobrou de graça pro Diogo. Faz o recuo, Roger evita a saída, 4 minutos do segundo tempo, 2x1 Flamengo. Diogo se livrou bem da marcação, olha pra área, levanta a cabeça, parte pra dentro, procura espaço cruzamento, faz o toquinho curto. Bola pro Diogo de novo, arriscou direto. Agora tinha muita... Sul-americana entre clubes. Bom passe do Felipe pro Diogo, levantou na área, passa por todo mundo, passa pelo Jean. A bola vai sobrar no Roger. O Flamengo insiste, bola levantada na área, Diogo! GOOOOOOOL! Diogo de novo! GOOOOOOOL! Tchau, tchau.